Golpes que lembram o judô, mas são a arte do buguei. Buguei é composto por dois caracteres. Bu, que significa guerra, ou relativo ao militarismo, e guerre, que significa arte. Buguei, então, é a arte da guerra, ou a arte militar dos antigos guerreiros, samurai. O buguei surge como uma forma de guerra, porém, na formação que os orientais acreditavam. Nós, aqui, então, da SBB, nós procuramos, nós temos a intenção de dar sequência, dar manutenção ao trabalho que o nosso professor, Chidoshi Jordão Augusto, iniciou há mais de 10 anos, e hoje segue fazendo fora, em outros países. Tiago pratica buguei há 12 anos. Hoje ele é sensei, que em japonês significa professor. Ele explica que algumas regras são básicas para os alunos. Para que se consiga compreender buguei, é fundamental um ponto, respeito. É a base para tudo. Então, pode-se falar que, quando alguém vai estudar buguei mesmo, tudo começa com as boas maneiras, respeito, educação. Esse é um ponto-chave. Agora, buguei hoje é estudado em qualquer escola do mundo que você for. Você vai ter duas grandes linhas. Uma são as matérias físicas, a outra as matérias mentais, com o cujo um pouco diferente. Dentre as matérias físicas, você vai aprender a fortalecer o seu corpo, a usar armas, a fazer combates corporais, lutas corporais. E já nas matérias mentais, vai-se estudar um outro lado. Aí nós vamos trabalhar, então, a expansão de consciência, nós vamos compreender, então, alguns pontos-chave, por exemplo, que se estuda na cerimônia do chá, na caligrafia, na pintura, na meditação. É que, para os antigos, em verdade, a formação marcial é parte de algo. Mas a proposta é a formação do homem, a formação do guerreiro, que vai buscar usar uma completude para a vida. Um dos alunos mais antigos da escola de buguei é João Paulo. Aos 26 anos, ele pratica arte milenar seis horas por semana. O jovem garante que muita coisa mudou na vida dele por causa da buguei. Eu me tornei uma pessoa mais responsável, me tornei uma pessoa com mais disciplina, né? E que posso, dentro das atividades que eu desenvolvo no meu dia a dia, dentro do meu convívio familiar, dentro das minhas atividades profissionais, poder acrescentar tudo aquilo que eu aprendo aqui. Não somente no plano físico, no plano de dojo, mas também numa parte de crescimento espiritual, né? Uma parte de crescimento enquanto pessoa, né? De melhoramento enquanto pessoa. Qualquer pessoa pode participar do buguei, mas disciplina e força de vontade é fundamental. No curso, são 77 disciplinas, e um pouco delas pode ser visto no curso de inverno, que será realizado de 15 a 18 de julho deste mês. O curso de inverno já é um curso tradicional, ele acontece há vários anos, todos os anos, em que a SBB oferece. É um curso em que as pessoas participam em um sistema de imersão, passam um pouco mais de tempo estudando e aprofundando algumas características da arte, né? Então, é um curso aberto, sim, qualquer pessoa pode participar para buscar conhecer um pouco mais, e as pessoas que já conhecem, para buscar aprofundar nas suas especializações. E aí O que é isso?